É isso, meus amigos! Chegou o momento de conferirmos o trailer de gameplay dele, Noob Saibot, o último personagem, pelo menos desses três iniciais que vão chegar no pacote de expansão, o Chaos Reina. Está disponível aqui e nós vamos conferir juntos nesse exato momento. Saudações dele, sou Caio Nobre, sim, bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos conteúdos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá, porque eu estou empolgado por poder ver esse trailer do Noob Saibot. Espera aí, rapidinho, rapidinho. Você está pronto? Eu espero que você goste do Caos, uma coisa assim. Não tentem fazer sentido disso. Qualquer coisa pode ser possível no domínio do Havoc. Permitação ao Brasileiro do Caos para te ajudar no caminho. Oh, Raiden, you join? Eu sou uma regra do Anarchy. O Revere Order will be eliminated. Você, você parece serão como Bi-han. Embrace Caos. O Leão com Deus. Havoc fluiu minha mente com Caos. Eu aprendi seus pensamentos, aprendi seu combate. O que eu falei, hein? Do noob Saibot Liu Kang, ó Parece Nossa, Shujingo Caralai, que gameplay esse, noob O Luco O Luco Olha o skin da Tanya, mano, que da hora Que cenário, hein, mano Nossa Olha o Dive cara que bonecaço noob velho nossa senhora observe e aprenda com a liang e rapaz é ele que vai tomar fatalidade o que louco e aí e aí e aí e aí e lembrou que ele foi a talit da chive em o crocodilo a gente comentou recentemente mano rapaz bonecão noob hein cê é louco bicho e finalizou cara a gente tinha comentado sobre o crocodilo na semana anterior no trailer da sector e tal durante as lives também que a gente fez nos últimos dias que eu imaginava quem poderia né a gente comentou sobre isso que quem poderia se transformar num crocodilo e acabou sendo noob velho coisa mais aleatória vamos dizer assim mas pô ficou da hora hein transformação em crocodilo que eles mostraram aqui pra gente ó deixa eu mostrar aqui aí ó crocodilão rapaz olha brabo demais e a gente teve algumas coisas bem interessantes aqui rolando também nesse trailer do personagem deixa eu só ver pessoal porque o warner play eles costumam levar um pouco mais de tempo poder liberar o trailer dublado então é bem possível que eles não tenham liberado ainda e realmente ó deixa eu atualizar aqui mais uma vez eles acabam demorando mais poder liberar esse trailer cara então a gente vai acabar vendo em um outro momento mesmo vamos lá vou voltar aqui no trailer do noob agora vou deixar ele rodar aqui sem som pra gente poder conferir nos detalhes depois a gente confere lá novamente se o trailer dublado saiu ó temos aqui no o subzero com o nosso querido Ravik deve ser logo depois que ele sai correndo lá com seu martelão de gelo atrás do Ravik no portal entra aqui e acaba no reino dele né ó você está preparado a legenda aqui ela tá bem ruimzinha pra gente poder entender as coisas espero que você goste tá vendo ó ela tá meio que partida ela continua a frase na seguinte ó espero que você goste do caos ó não tente entender alguma coisa assim aqui eles estão entrando no portal logo depois do bihan ou eles arrumaram uma forma de vir pra esse reino né porque é bem provável que depois que o subzero entrou lá atrás do Ravik o portal tenha fechado né eles devem ter arrumado alguma forma e essa Tanya aqui também ó ela é bem diferente pode ser que ela seja do reino do Ravik alguma coisa nesse sentido quem sabe porque a Tanya que a gente vê na linha do tempo do Liu Kang ela realmente tá bem diferente ela não tá com esse traje aqui saca tudo é possível no domínio do Ravik aqui já tem a transformação tem transformação a transformação não desculpa já tem o bihan transformado então realmente deve ter passado algum tempo depois que o bihan entrou no portal do Ravik entendeu ó permita que a irmandade do caos ajude em seu caminho aí a gente tem aqui as skins do Raiden e do Johnny Cage do caos aqui atrás a gente tem mais um personagem também que é o Rain olha o cajadão aqui na mão dele no fundo ó é isso mesmo o Kung Lao aqui também ó sumiu boa boa aqueles que se opõem à anarquia que reverenciam a ordem devem ser eliminados né serão destruídos isso mesmo ó serão eliminados você soa como bihan bin abrace a senhora abrace o caos ele vai falar ali né a gente tem alguns trechos de gameplay cara esse gameplay do noob meus amigos a devastação encheu a minha mente com esse caos eu aprendi seus pensamentos aprendi aí corta de novo ó seu combate aqui ó esse ponto aqui cara eles estão juntos de alguma forma por algum motivo aí pra você ver tem um uma sector aqui no fundo que tá com uma coloração diferente tá vendo a armadura dela aqui ó tá diferente no fundinho aqui a gente tem os dois trocando ideia peraí deixa eu só voltar aqui nesse trecho onde é que eles tão falando cara por isso que a gente precisa do trailer dublado mais rápido velho vamo lá isso é o que você deve fazer eu não tenho permissão para desejar um futuro diferente seus desejos não estão em questão são seus métodos para alcançá-los e rapaz será que o Liu Kang tá mandando uma psicologia ali no no noob será que cara eu tô sentindo realmente que esse team up ali tá acontecendo sabe e o e nessa prosa dos dois ali o noob vai acabar realmente não mudando de lado e se tornando um personagem bonzinho eu não vejo isso acontecendo com o noob saibot entendeu mas ele sei lá mano tipo vendo percebendo tudo que o Havik fez com ele né e meio que voltando a ser o Bihan quem sabe que a gente conhece ali líder dos linkways alguma coisa nesse sentido não sei cara tá muito meio tá tudo meio turvo por enquanto futuro diferente pá beleza mas esse team up ali parece que vai acontecer sim hein do noob estando do lado dos bonzinhos para poder enfrentar um inimigo que eles têm em comum pelo menos até o presente momento né a gente teve mais alguns trechos de gameplay do noob ali que o personagem tá da hora viu cara gameplay do bicho tá muito louco olha essa Tanya diferente aqui cara tá bem diferente essa Tanya também ela me parece ser realmente de um de uma dimensão diferente né que ajudou o pessoal ali da época do Liu Kang da dimensão dele e tal a chegar no reino do Havik justamente poder ir atrás do Bihan e tudo nossa que da hora mano esse gameplay na moral hein ó o feral blow dele aí show de bola utilizando a sombra nossa essa voadora com essa repartida ali manos a gente tem aí o embate entre irmãos que a gente já sabia que ia acontecer com certeza seu novo traje combina com você é tão negro quanto o seu coração observe a pele a prenda com a Liang parece que ali ele se deixou tomar né a kunai do Scorpion ali para justamente prender a a cordinha e chamar a sombra dele cara pô realmente bem da hora bem da hora mesmo deixa eu voltar aqui no canal do Warner Play para a gente poder ver se tivemos o trailer dublado já liberado é ainda não pessoal é bem possível que logo depois que eu soltar esse trailer como aconteceu na semana passada com a Sector eles publiquem esse negócio aí também mas é isso meus amigos então nós tivemos algumas coisas bem interessantes aqui nada muito assim é diferente do que nós imaginávamos né o Bi-Han entra lá no portal é capturado vai ser transformado no noob aí por enquanto ele vai servir o Havik aqui né nesse momento inicial pode a gente estar vendo aqui que ele está com as variantes do caos dos personagens que a gente conhece desse reino do Havik e aí em algum momento aparentemente nesse trecho aqui que ele está trocando ideia com Liu Kang eles vão se juntar né porque aqui está um de costas para o outro parecendo que eles estão meio que defendendo a retaguarda um do outro enquanto eles estão trocando essa ideia entende e ele falando aqui sobre ele não ter permissão para poder desejar um futuro diferente do que ele já tem que é esse futuro sombrio que está sendo mostrado ali para a gente agora saca então de alguma forma ele vai quebrar esse controle eu acho tá que o Havik tem sobre ele em algum momento para ele se juntar com Liu Kang e eles lutarem juntos né contra o Havik ali para poder vencê-lo de repente até por conta desses pensamentos que o noob tem e ele até menciona lá no início do trailer também né que ele aprendeu tudo do Havik a forma de pensar a forma de lutar e tudo mais mas ele fala isso aqui no início vai ver isso pode ser de fato uma chave para que eles tenham entendimento ali de como vencer esse Havik Titã né porque a gente vê ele dando uma costa em Deus e todo mundo no próprio Liu Kang e todo mundo ali que aparece na linha do tempo dele entende então vai ser interessante cara eu tô curioso poder ver isso sabe não tô hypado nem nada disso porque a gente não viu a história por completo poder entender como é que ela vai ser de fato e tal então eu ainda tô bem assim tranquilo com a hype controlado não acabar decepcionando depois com alguma coisa que eles mostram ali pra gente então é isso meus amigos espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo aqui esse react comentando um pouquinho sobre alguns aspectos do trailer e tal agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do gameplay do noob de tudo que foi apresentado aqui em termos de história também do personagem se vocês imaginam que realmente vai rolar esse team-up ali dele com Liu Kang com base na conversa eles estarem de costas um pro outro o que vocês acharam do Fatality também e do Animality do personagem eu vou dar meus comentários de todos pessoal e mais uma vez não se esqueçam aí do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos eu tentei ver aqui no canal do Honor Play uma última vez antes de finalizar o vídeo se tinha saído o trailer dublado mas não saiu beijão pessoal pra todos vocês aí até mais e... fuemos meus amigos e aí